É hora do lanche na escola. No cardápio, alface, brócolis e cenoura. De sobremesa, tem frutas com decoração especial. E essa refeição tem um ingrediente a mais. As crianças participaram de todo o processo de produção até chegar ao prato. Tudo começou no curso de turismo da Universidade de Brasília, na disciplina de gastronomia. Os professores tiveram a ideia de recrutar em todo o país agentes que pudessem montar hortas em escolas municipais. Os agentes multiplicadores passam por um processo de formação antes de ir a campo. A primeira turma recebeu o certificado em 2011. Desde então, mais de 500 municípios foram beneficiados com o projeto. Todo o material usado na capacitação dos multiplicadores foi elaborado pela Universidade de Brasília. Os cadernos dão orientação sobre o plantio das mudas, sustentabilidade e alimentação saudável. Além de ensinar os melhores ambientes para a plantação. A ideia é que cada um consiga implementar de acordo com a realidade do município. Porque vai ter casos em que, por exemplo, municípios que tenham um problema com falta de água. Então eles vão ter que pensar em uma estratégia de horta que seja diferente de um município que tenha água em abundância. E os resultados estão sendo colhidos. As crianças enchem o prato e até levam para casa os ensinamentos que tiveram na escola. Vários casos de relatos dos pais dos alunos falando que a gente aprendeu porque o filho trouxe para casa aquelas informações. Tem muitos casos de pais que buscam e levam sementes ou levam mudas que foram produzidas na horta escolar para a sua casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.